Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Vale. Ora, o meu vídeo de hoje então vai ser mais um vídeo sobre compras na Wish. Para vocês que acho que gostaram, digam-me aí já nos comentários se vocês já alguma vez compraram, o que é que compraram e se ficaram contentes ou não com a vossa compra, se acharam caro ou não. Também, se não queres perder nada, já sabes, subscreve-te no meu canal, dá um gostezinho no vídeo se gostas deste tipo de conteúdo, partilha-o com familiares e amigos e se não queres perder nada carrega na campainha, assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, tu serás alertado para não perderes nada do que eu vou fazer. Ora, como sempre, eu vou começar por mostrar, assim, produtos ou acessórios ou isso e depois vou passar para a roupa, tenho aqui um vestido que eu comprei e já vamos falar sobre isso. Mas então, a primeira coisa que eu vou falar é este estojo de pincéis, que eu já comprei isto há bastante tempo. Este conjunto estojo de pincéis custou 10 dólares e 45 e eu paguei mais 8 pelo shipping, ou seja, já fica por 18 e 45. Então, estes estojos de pincéis é assim, eu acho que tem 30 ou 31 peças, não sei, já não me lembro ao certo. É assim, tem vários pincéis, a maior parte dos pincéis é para os olhos, ou seja, eu, há várias variações, vários tojos. Eu comprei este porque interessava-me mais os pincéis pequenos para os olhos. Tenho ali um fan para o numerador, serbancelhas, depois, praticamente, isto daqui é tudo olhos. Depois tenho aqui um para base, um para blush, não são daqueles muito grossos, blush, bronzer, pó e uma fan das grandes. Ou seja, isto foi 18 dólares e 45. O papel de pincéis, a qualidade é mais ou menos, não é assim nada exuberante, mas é uma coisa que vocês podem ter à mão. E aquilo que eu gosto é que vai na bolsinha e depois está pronta a levar. 10 dólares e 45. Eu não achei para tantos pincéis 30 que fosse, 30 ou 31, já não sei, que fosse muito caro. Aquilo que eu achei caro foi o shipping. Paguei 8 dólares pelo shipping. Mas mesmo 18 e 45 por 30 pincéis dá uma média muito baratinha de produto por pincel. Por isso, se vocês conseguirem encontrar outro fornecedor, porque isto às vezes na Wish é assim. Vocês têm um fornecedor que vende a 10 e 45 e tem um shipping a 8. Tem outro que tem o mesmo produto a 12 dólares, mas tem um shipping a 5. Vocês depois têm que ver. Eu acho que se vocês encontrarem um shipping mais baratinho é melhor. Mas mesmo assim eu recomendo este produto porque tem muitos pincéis especialmente para os olhos. Outra coisa são estes conjuntos que eu tenho aqui de brincos. Já vou mostrar o resto. Tenho estes brincos aqui. Isto é um conjuntinho. Tenho um anel, uma pulseira e uns brincos. Pronto. A nível de brincos aquilo que eu acho é que ele está mal feito precisa aqui de outra argola porque o brinco deveria ficar assim, não é? Viradinho para a frente e como só tenho uma argola ele precisava duas para fazer a contra-rotação. Ele está sempre assim ao contrário. Outra coisa é que isto 15 dias depois já estava amarelo. Eu vou mostrar. Isto é o anel. É o anel. Que é igual aos brincos que esteram conjunto e vocês veem a diferença de cor? Deixa-me ver se aqui se consegue ver melhor. Estão a ver? Este já está todo amarelo. Não gosto. É que isto até assim parece bonitinho. É a única peça. O anel foi a peça, a única peça que ficou branquinha. Mas se forem a ver assim é muito alto. Eu acho que isto, eu paguei muito caro por isto. Não estava à espera que saísse assim numa qualidade tão fraca. Isto custou-me 16 dólares. Eu pensei que seria uma coisa assim. Uau! Eu fiquei super triste. O anel ainda é a única coisa que escapa. 16 dólares mais 5 pulos shipping. Ou 21 dólares. Ou seja, praticamente eu não uso isto. Os brincos, como veem, não têm formato. E depois a pulseira era assim. Isto era uma pulseira. E eu ia deitar isto ao listo porque isto ficou completamente amarelo. Eu nunca usei. Ficou... Eu desde que tirei da embalagem, ao fim de 15 dias, tantos brincos com a pulseira ficou amarelo. Conseguem ver a diferença da cor do anel para... Isto foi encomendado tudo no mesmo dia. Não pensem que esta já tem um ano e esta tem uma semana. Não. Veio tudo junto. O anel, veem a cor... Está completamente amarelo. E então isto era a pulseira vinha assim e eu ia deitar isto ao listo e depois lembrei-me. Vou pintar isto. Por isso decidi gravar o vídeo antes. Vou pintar isto e vai dar para uma decoração cá em casa que eu vou fazer para uma coisa depois de pintadinha. Eu acho que isto vai ficar bonito naquilo que eu estou a imaginar. Por isso, eu este conjunto, então... Os brincos têm o problema que rodam e também estão amarelos. Vêem? A única peça que se manteve branquinha foi mesmo o anel. De resto, e 21 dólares que aproveito o anel. Outra coisa que tenho é esta pulseira. Esta pulseira parece aquelas imitações da Swarovski. Eu tenho uma em preto. Da Swarovski. E então eu paguei 2 dólares por isto, mais 2 dólares de shipping. Ou seja, 4 dólares. Isto até fica bonito. Não digo que não. A única coisa que eu não gostei quando se vê a imagem para comprar é que não se vê que tem isto aqui vermelho. Parece que é transparente e depois quando eu mandei vir aparece isto aqui vermelho e já estraga o charme todo à pulseira. Eu acho que este vermelho aqui não combina com a pulseira. Ela assim... Eu gosto de ver a pulseira assim transparente. Mas depois quando eu vejo estas peças aqui vermelhas já não gosto nada de ver. 4 dólares o total com o shipping. E ela tem-se aguentado. Eu não uso tanto quanto eu esperava porque, como eu disse, eu não gosto aqui do vermelho. Já me lembrei um dia até pintar aquilo a ver se gosto mais. Tenho esta escova para o cabelo. Isto custou 14 dólares, mais 9 de shipping. Ou seja, 23 dólares. Isto é assim a escova. Depois liga-se. Vocês, quando fazem a ordem, têm que fazer atenção para pedirem o adaptador, não é? Para o país que vocês estão porque cá no Canadá o adaptador para as correntes é assim, não é retangular. Não é como em Portugal que é redondinho. Tenho que fazer atenção porque senão depois não vai dar. E então a escova é assim. Então 23 dólares. Não pensem eu, eu para mim, quando compro produtos para, máquinas para o cabelo, eu penso que é só, já está, não está, demora tempo. Demora um bocadinho de tempo. Eu usei algum, bastantes vezes. Pronto, 23 dólares. É barato, funciona. Outra coisa que eu comprei foi este eyeliner castanho, que é da marca One Day An. Este eyeliner castanho. Isto custou 2 dólares, mais 2 de shipping. Ou seja, 4 dólares. Eu, se fosse ao Dollar Tree ou ao Dollar Am, eu conseguia encontrar isto mais barato. E isto não funcionou. Ou seja, foi dinheiro para o lixo. Isto é castanho, é um eyeliner castanho. Só ao retirar aqui, já custa. Isto cheira completamente a pó de talco. Vocês sabem? E então, aquilo que acontece é isto. Completamente os trocos. Isto não se nota nada. Está completamente resseguido. É isto. Ou seja, 4 dólares que vai direitinho para o lixo. Não recomendo o meu. Isto, eu acho que eles colocaram bastante pó. E especialmente pó de talco, que é aquilo que cheira. E engrossou muito a fórmula e ele não sai. Coisa é este fiozinho. É tipo assim. Este fiozinho custou 3 dólares, mais 1 dólar de shipping. Ou seja, 4 dólares. Eu acho isto engraçado. O fio já é assim, no aspecto deste... Não é dourado, é aquele velho. Já era assim a cor original. Há vários, tipo, aqui a cor para escolher. Em azul, em turquesa. Eu escolhi este assim, verde. E pronto. Custou 4 dólares. E eu até gosto disto. E eu assim, num louco descontraído. Deixa-me passar. Pronto. Eu até acho isto engraçado. Claro que não fica aqui, fica mais compridinho. Mas para vocês verem. Pronto. Eu acho isto engraçado. 4 dólares a nível de preço de Canadá. Não ficou assim muito mau. Por isso... E é uma peça que eu até gosto. Um bocadinho. Não é nada de especial. E aquilo que eu gosto é também, por nem ser dourado, nem ser prateado. De ser este tipo de coisa envelhecida. Outra coisa que eu comprei foi este aplicador para colocar, ajudar a colocar as pestanas postiças. Ou seja, eu comprei isto. Isto custou... Foi de graça. A única coisa que eu paguei foi 5 dólares pelo shipping. Eu sei que isto é caro pagar 5 dólares por isto. Mas quando eu comprei isto, o meu objetivo era para gravar um vídeo. Coisas que foram feitas para nos ajudar na maquilhagem. Então o meu objetivo era fazer a demonstração. Por isso eu acho que 5 dólares. Isto era free. Só paguei os 5 de shipping. Que eu acho 4... 5 dólares pelo shipping desta coisinha. Acho demais. Mas como eu disse, o meu objetivo era este, gravar o vídeo. E então a gente coloca aqui a pestana e... E coloca ali. Aquilo que eu achei quando experimentei isto é que pronto. Eu gosto de colocar aqui a pestana falsa e por cola e pouso assim e ela fica ali a secar. É para isso que eu gosto. Quando eu vou colocar a minha pestana ali no sítio, eu acho que isto é muito grosso e muito grande. E não se vê bem, por isso eu gosto de colocar com a pinça. É a maneira que eu uso melhor. Por isso, aquilo que eu acho, 5 dólares de shipping, muito caro para uma coisinha destas. Tenho este creme. Este é um creme slim. Slim Shaping Cream. Ou seja, é assim um creme que aparentemente é para ajudar a delgaçar. Reshape the body and tighten and curve. Ou seja, isto é para, aparentemente, para dar forma ao corpo e dar um aspecto mais elegante. Ou seja, eu gastei o tubo todo. Aqui na embalagem diz que a gente deve aplicar de manhã e à noite. Eu nunca apliquei duas vezes, eu só apliquei à noite. Sabe Deus, na correria, quando eu estava a experimentar isto. Do trabalho, às 6 da manhã, andar a usar isto. E então, isto diz que a gente deve aplicar, se quer nos braços ou na barriga, não é? A zona barriga e aqui as laterais. Para isto, e esfregar durante 10 minutos. Para isto, se vê resultados. 10 minutos de manhã e à noite. Ou seja, eu só usei isto à noite, não usei de manhã. Isto não funciona, apesar de eu não ter usado de manhã e à noite. Isto não funciona. Eu não vi diferenças nenhumas nisto. Agora, com o creme que é hidratante, sem dúvida que é. Não há problema, já eu senti a minha pele hidratada ao máximo. Agora, emagrecer, adelgaçar, esqueçam isso. Este produto custou 2 dólares. O produto mais 3 de shipping. Ou seja, 5 dólares para adelgaçar não funcionou. Para hidratar a pele, funcionou 5 dólares. Por isso, eu não volto a comprar este creme para adelgaçar, porque não funciona. Comprei foi este conjuntinho de um fios e brincos. Que é super engraçado. A coisa que eu não gosto é do encaixe, do brinco. É assim. Upsi. É assim, uma argola. Assim. Não gosto muito. Deixa eu ver o direito. Ok, eu vou só fazer de conta. Pronto. Eu acho que é super riquinho. São bonitos. E deixem-me ver o fio. É super riquito. Eu gosto assim muito destes fiozinhos simples. E então, como veem, isto foi free. Ou seja, eu não paguei nada pelo produto. Paguei 4 dólares pelo shipping. Ou seja, tem os brinquinhos, como vocês veem. E tem o fiozinho. Também super fidalguinho. E está novinho, como quando eu o comprei. Por isso, este produto eu recomendo. A última coisa, antes de passarmos à roupa, é esta cinta. Para, não é? Definir a forma da vossa cintura. Esta cinta custou 3 dólares. Preço de venda mais 4 de shipping. E então, eu antes de comprar esta, comprei. Eu não sei qual é o tamanho disto. Não diz aqui. Já não me lembro agora. Assim, de momento, não me lembro. Eu sei que eu comprei uma e era muito pequena. E depois eu pedi para... Que era para trocar. E na Wish, aqueles que eles fazem, vocês não devolvem o produto para trás. Porque a Wish, às vezes, demora muito tempo as coisas a chegar. Tipo, um mês. Dão-vos o vosso dinheiro para trás. Mas vocês não têm que enviar as coisas. Então, eu comprei uma. Era super pequena. Então, eles devolveram-me o dinheiro. E depois eu fiquei com a cinta. Acabei por pôr num contentor. E depois mandei vir outra. Então, a cinta fica assim. Esta está melhor o tamanho. Depois dá para ajustar mais ou menos. E pronto. Isto custou... Já não me lembro. Ou seja, 3 mais 4, 7 dólares. E pronto. É isto. Este vestido, então, foi comprado no Wish. É super fininho. É super confortável. E vê-se um bocadinho assim para dentro. Ou seja, se vocês saírem, vocês têm que usar qualquer coisa. Com os boxers ou isso. Por baixo. Mas, como também este se confunda assim com o tom da pele. Não é tão interessante. O tecido é fininho. Confortável. Eu comprei isto por... Custou 11 dólares. Mais 2 de shipping. Ou seja, 13 dólares. É um vestido super confortável. Eu gosto dele só assim. Às vezes, dependendo da saída, não levo. Porque é um bocadinho transparente. Embora este eu não sinta tanto a necessidade de colocar uns boxers ou isso por baixo. Como os outros. Porque, como acabam por ser o tom da pele. Não me faz assim tanta diferença. Mas eu gosto da maneira que ele assenta. E é super, super confortável. Há outro vestido. Este vestido é assim. É preto. Tecido. Tecido. E depois tem aqui uma banda parece cabedal. Assim aqui desta zona da barriga. E depois aqui uma tira por aqui abaixo. Ora, este vestido custou 14 dólares e 40. E eu paguei 4 dólares de shipping. Ou seja, 18 dólares e 40. Para dinheiro canadiano. Eu acho que não é muito. Eu gosto do vestido. O problema é que este vestido vê-se tudo para dentro. Ou seja, se vocês têm que usar qualquer coisa. Ouça a iota. Boxers. Está tudo na moda agora. Não é? Até para definir a silhueta. Pronto. E o vestido é muito transparente. 18 dólares. Eu gosto. E o que me chateia às vezes é assim. Que as peças que eu gosto que mais me acertam bem. São sempre aqueles tecidos que são fracos. Conseguem ver o dia? Pronto. É este o problema com este vestido. E é pena porque o vestido assenta bem e é bonitinho. Tenho aqui este vestido turquesa. Que é assim de ombro. E pronto. Ele é assim comprido com folho. Com a racha. Este vestido custou 15 dólares. Mais nob de shipping. Eu acho que ele é um bocadinho largo. É assim muito. Se é confortável. Elástico. Mas para acertar aqui na minha anca. Que é muito larga. Aqui fica assim um bocadinho folgadinho. Não fica tão sentadinho como deveria. Por causa da anca. Então este vestido total foi 15 de shipping. 15 de vestido mais 9 de shipping. Que dá o total de 24 dólares. O vestido em si eu gosto. Depois com os sapatões altos. Claro que eu estou aqui no meu quarto. De chinelos e meias. Mas pronto. É assim. O preço não está mal. E eu até gosto do vestido. Não se vê para dentro. Eu acho que é só que é um bocadinho aqui. Está um bocadinho largo. Mas isto pode-se arranjar. Porque não é. Eu sou larguinha danca. É o que acontece. Mas isto poderá-se-se ajustar. De alguma maneira. Este vestido. Assim. A aparência dele. É bonito. Assim. A primeira impressão. Tem aqui este detalhe. Que é um preto. Assim. Mais. Brilhante. Com estas tiras laterais. Pretas. E é maleável. E assim. A primeira vista. Isto. Parece muito melhor do que aquilo que é. Custou. 13 dólares. Mais 2 de shipping. O problema deste vestido. Pronto. É que isto não é vestido. Não é nada. Isto parece aquelas combinações de dormir. Aquelas camisas de noite. É um tecido tão fraco. Tão fraco. Isto é. O dia. Vê-se o dia. Através. Ou seja. Isto é fraco. 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 O tecido. É mesmo fraco. E é uma pena. Porque assim. O formato. Em si. Até é bonito. A pena. É que isto. Nem para dormir. Quase. Pronto. 15 dólares. 15 dólares. Que eu não vou usar. Como vestido. Essa que eu estou aqui a mostrar. É parte de cima. De um biquíni. Que eu comprei. Eu já disse no vídeo anterior. Que eu gosto muito da qualidade dos biquinis da Wish. Eu tenho uma carrada deles. Tenho biquini já há mais de 3 anos da Wish. E eu gosto deles. A qualidade é boa. Estão bem forradinhos. Não tem qualquer problema. Eu só vou mostrar a parte de cima. Desculpem-me lá. Mas eu não me sinto confortável. Para estar a vestir aqui a cueca. Então tenho uns calçõezinhos. E então esta é a parte de cima. Este biquíni custou 12 dólares mais 8 de shipping. Ou seja, 20 dólares. Pronto. É assim o biquíni. Desculpem-me lá. Eu vou mostrar a cueca. Mas eu não vou vestir. Se calhar era aí que eu ficava famosa se vestisse a cueca. Mas vai ter que ser para a próxima. Então a cueca é assim. Ou seja, temos a cueca aqui. Então a cueca e o topzinho. Este tipo de biquíni estava muito em moda o ano passado. Não é? Porque isto... As roupas, não é? Tendências. Um ano está na moda. Outro ano não está. E então 20 dólares. Eu acho que a qualidade é super boa. Recomendo. Isto é um fato de banho. Eu tenho um fato de banho. Eu tenho estes calções por cima. Ok? Vou mostrar aqui a fazer. Então este fato de banho é assim. Sim, toda a volta é esta tira lateral. Depois tem estas alças e elásticas. Aquilo que eu acho. Isto incomoda-me um bocadinho aqui no pescoço. Sinto aqui... Não é? Aqui um bocado de stress. Aqui nesta... Parece que como isto é tipo uma banda elástica... Parece que sinto ali uma coisa a sufocar-me. Este fato de banho custou 7 dólares mais 7 de xepe. Eu acho bonito isto até usar sem ser fato de banho. Eu também não vou usar isto como fato de banho porque este vestido... Este fato de banho a qualidade não é boa. O destino é muito fininho. Como vocês veem não tem forro nenhum. Tipo... Isto... Conseguem ver ali à beira do peito? Isto vê-se o dia de um lado para o outro. Por isso eu acho que a qualidade é fraca. E eu vesti uma ou duas vezes e já está ali a rasgar. Estão a ver? Por isso eu este fato de banho apesar de ser bonito. Eu não recomendo. Eu acho elegante. Bonito mas eu não recomendo porque também o tecido é muito, muito fininho. Vê-se tudo para dentro. Não é? Aqui a parte do peito não é tão interessante. Mas depois no bumbum já sabem como é que é. Por isso o 14 dólares não é bom material. A última peça que eu tenho é este... O fato de banho biquíni, triquini. É verde. Eu tenho como sempre os calçõezinhos. Então tem a parte... Está escondidinha aqui. E depois é assim, florido. Também era uma tendência. E... Pronto. É assim. E depois por trás. Fica assim com a costa aberta. Tem um nozinho só aqui. E eu acho que isto é... É bom. A qualidade é bom. É grossinho. Está forrado. O tecido bem grosso. Tanto em cima como embaixo. Eu paguei 12 dólares pela peça. Mais 8 de shipping. Que me dá um total de 20 dólares. E... E eu gosto. E gosto. Tem boa qualidade. E sinto-me bem com este triquini. Ora, então esta é a última peça. Então recapitulando. Tenho a cinta adelgaçante. Que eu compraria de novo. O conjunto de pincéis. Estão interessados em vários pincéis para os olhos. É uma boa opção. Barata. A escubinha do cabelo também gostei. Este conjunto. Isto é para o lixo. Acho que... Vou ficar com o anel. Embora eu não use muito o anel. Porque é muito chapola. Muito... Não é o fato dele ser grande. É o fato dele ser alto. Desde a base até ali. Por isso eu não gosto muito. O eyeliner lixo. O slim creme. Isto também nem é slim nem é nada. Isto acho que por 5 dólares. Que não vale a pena. Nem é tão bom. Porque vocês tiram a visão. Este colarzinho. Eu gostei. O conjuntinho do colar. Do fiozinho e os brincos. Eu também gostei. A pulseira eu fico assim dividida. Porque eu gosto. Até gosto. E ela é bastante resistente. Não gosto tanto. É por ter ali os brilhantes em vermelho. Acho que se fosse transparente. Seria muito melhor. O vestido preto. Olha-me só para isto. Um falhanço. Conseguem ver? Vocês veem através de mim. Tanto no preto. Deixa eu ver como na parte azul. Vê-se tudo para dentro. Por isso. Isto é um falhanço. O biquíni salmão. Eu gosto muito. Pronto. As duas peças. Recomendo. O este facto de banho. Não recomendo. Há aqui qualquer coisa que não funciona. O tecido também é super, super transparente. Por isso. Não recomendo. Este vestido preto. É uma pena. Porque eu gosto muito dele. Estão a ver aqui. Mãe já o pormenor. O detalhe. Só que como vocês veem. Aqui na parte da gola. Que tem um tecido. Vê-se tudo para dentro. Eu não recomendo por causa disso. Se vocês estão ok. Em usarem um saiota. Ou uma combinação. Ou qualquer coisa. Estejam à vontade. Este vestido. Eu gosto muito dele. Também é assim. Um bocadinho transparente. Embora este disfarça. Um bocadinho mais. Como é tipo do tom da pele. Não se nota tanto. Este vestido. Apesar de ser transparente. Eu não me incomodo. Usar um boxerzinho beige. E usá-lo. Por isso. Digamos que se for a ver. Eu estou assim. Dividida. E para finalizar. Tenho então. Este vestido turquesa. Deixa eu ver o tamanho. Ok. Este vestido. É no tamanho x gel. Eu acho que neste. Poderia. Ter ido para o L. Que me serviria. Porque é um bocadinho. Largo na cinta. Mas este vestido. Eu também recomendo. E é assim. Grossinho. Que vocês veem. Este não se vê através. Pronto. E então. Este bikini. Trikini. Também eu gosto. Gosto da maneira que ele assenta. Também. Gosto. Do resultado. Ora. Espero que tenham gostado. No vídeo. Digam-me aí. Nos comentários. Se querem que eu faça mais vídeos deste tipo. Quando tiver outras coisas. Digam-me aí nos comentários. Então. Se faz favor. Que é para eu saber. Se vocês gostam. E querem que eu faça mais. E. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam-me. Se ainda não fizeram. Beijinhos para todos. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.